Bora? Como é que surge a ideia deste tipo? A ideia surgiu a partir do convite da Virgínia Coutinho e a secção que me ficou incumbida foi a área de site e landing pages. Ou seja, no fundo, explicar as várias ações na construção do site, como é que se faz a páginas de e-commerce, quais são as regras de clareza e atenção quando estamos a pensar na área de tecnologia e, de uma forma geral, acho que é isso.